Ai, um labirinto! Oh meu Deus, ele veio atrás de mim! CORRE! Hoje o jogo vai ser pesado. Hoje vamos jogar Chimp e Chimpas. Este é um daqueles joguinhos, pessoal, em que eles entram no meu computador. Eu não sei se tem vírus, se não tem, mas temos um animatronic macaco assustador. Vocês pediram muito para eu jogar. Porquê? Porque o jogo entra no meu computador. Vamos ver o que vai acontecer. Bora! Start new game. Estou curioso! Vocês falaram, Darkies, o jogo pode ter vírus. Cuidado! Instala o antivírus. Vamos ver. Está instaladíssimo já. Olha isso! Entrou no meu... Ai não, isto é do jogo mesmo. Olá, viewer. Eu baixei este vídeo que eu recentemente coloquei na net por um utilizador anónimo. What? Apenas assiste. Não me digam que eu vou jogar... Ah, entendi. Eu vou jogar um vídeo. Meu, esta parte estava muito bem feita. Já percebi porque é que vocês disseram que este jogo entrou no computador. Ok. É só assistir o vídeo, então, né? Você está ok com descrever todos as bananas? Vem lá para Chippy Chippas. Chippy Chippas. Acho que é um restaurante. Entendi. Já lhe come a pizza. Olha aí, o macaquinho é este? O animatronic? Ah... Ai, que fome que eu estou agora. Pessoal, eu não comi nada hoje. Ai, pizza tão gostosa. Só que é só molho de tomate? Ai, tens de pôr aí um salpicão. Chippy Chippas. Isto é um anúncio. Uh oh. O quê? É suposto eu fazer alguma coisa? É só ouvir o vídeo? Calma, eu estou sentado aqui na minha cadeira. Eu não me posso levantar, é isso? Ui, calma. O que é que apareceu ali? Estou preso aqui há muito tempo. Com fome. Eu vejo-te sentado aí. Oh, não! Alguém me está a vigiar? Agora é hambúrguer? Alguém me está a vigiar, pessoal. Eu estou a ser visto aqui. Não estou a perceber. Eu sei que vocês passaram o tempo de fazer esta coisa. Mas ninguém percebeu o quão louco. Olha a cabeça dele. E eu posso te dizer agora. Eu nunca tomo a minha filha. Ok. Isto é bizarro. Eu não estou a gostar disto. Eu sinto que vai aparecer ali alguém na janela. Ai, apagou. Chippy Chippas comercial. Ai meu Deus. Eu não gosto de ficar aqui sem... Ah não, o macaco apareceu agora. Ai, está bizarro. Olha aí, ele entrou no meu PC mesmo. Ai, ai, ai. Deu erro agora. Uma ameaça foi encontrada. Imaginem. Ok. Investiga o camera feed. Posso jogar agora? É isso. O que? Eu não consigo mexer o mouse. Ah! Eu estou a mexer no computador. No meu computador dentro do jogo. Meu Deus. Isto está muito bom. Ok. Eu vou ver o vírus. Isto é a câmera mesmo? Ah, isto é mesmo tipo Five Nights at Freddy's. Ok. Estamos a controlar as câmaras da casa então. Calma lá. Ok. Aqui temos um quarto. Ih. Câmaras 7 e 8 estão apagadas. Não. A 8 é de lá de fora, né? Ok. Isto é mesmo tipo Five Nights at Freddy's. Aqui posso acender a luz? É isso? Ou é só nas câmaras apagadas? Calma. Eu tenho que entender agora o mecanismo. Isto é para quê? Ah. Mexer a câmara. Ok. Posso desviar para cá e acender a luz? Ah. Entendi. Ok. É aqui que vai aparecer o macaco? Será? Aqui. Acende a luz aqui. Isto é uma zona exterior, né? Aqui. Acende. Nada. Aqui. Esse quarto é macabro, pessoal. Calma. Desvia um pouco para cá. Uh oh. Acende a luz. Acende a luz. Eu acho que ele me vai aparecer aqui de lado. Eu nem consigo olhar para o lado, né? Está alguém fora, amiguinhos? Eu nem sei qual é o objetivo aqui do jogo, pessoal. É encontrar o macaco. É isso? Uh! Outro objetivo. Switch on the power from the basement. Switch on? Ah. Tem que ligar a luz. A luz apagou-se. Eu só consigo ver pela câmara. Ai meu Deus do céu. Está tudo escuro aqui nesta casa, pessoal. Estamos a usar o nosso Nokia antigo 3310 com infravermelhos. Adoro. Onde é que está o quadro agora? Ai meu Deus do céu. Posso que o macaco anda aí? O que é isto? Não. Isto é um rádio. Eu sinto que vou ficar sem bateria aqui no telefone. Já estou mesmo a ver. Calma. Eu desci por esta escada. Então deve ser por aqui. Tem que ser lá em baixo, obrigatoriamente, então. Ui, 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 ui. Alô? Pois, ele disse que era na basement. Ok, Darkage. Muito burro. Ele disse que era cá em baixo. Exatamente. É aqui. Ai meu Deus. O que aconteceu? Ai, aparentemente está cheio de graffiti. Ai, 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 ai. Aposto vai aparecer um macaco agora. É um macaco que está lá em cima? Escondes, escondes. Outlast? Isto é tipo Outlast já. Olha aí o macaco. Ele vai aparecer agora. É ele! Oh, não. É muito adestador. Está muito adestador. Olha isso. Essa cabeça maligna. Ok, ele não me viu. Ele faz mesmo aquele som metálico, sabe? Isso arrepia muito pelo da cueca. Olha lá. Sobe, sobe, sobe a escada. Vai, vai, vai. Ok, eu já sei que me posso esconder então nos cacifos ou nas casas de banho. Que eu reparei que dava para abrir a porta ali, ok? Com certeza dá para esconder ali. Mas eu vou tomar atenção aos cacifos. Acho que é o sítio mais seguro, né? Isso. Já lhe sei. Caraca, isto é barato aqui no chão. Novo objetivo. Escapar da casa pela porta da frente. E isto vai ser um trabalho difícil ou não, pessoal? Eu ainda tenho o meu Nokia. Já não tenho. Flashlight também não tenho. Bom, mas pelo menos as luzes estão acesas, né? Eu acho. Vai lá. Uh, e agora é só luz verdinha? Meu Deus, ele estragou a casa toda, pessoal. Eu vou ter que pintar isto tudo outra vez. Ok, tenho que fugir pela porta da frente. Deve ser para cá, né? É aqui, é aqui, é aqui. É aqui. Abre. Esta, esta, esta é. What? Estamos dentro do restaurante agora? O restaurante fica na casa? Não entendi. Não! Isto era uma armadilha do macaco. Uh oh. O jogo bugou. Renasci outra vez. Isto está tudo sujo, pessoal. Ih, quem é que abandona um restaurante assim? Está tudo bem podre. Eu vou só investigar aqui a cozinha. Não dá, está tudo fechado. Ok, preciso encontrar um sítio para me sentar então. Deve ser... Já liguei a câmara. Olha aí, o meu Nokia está a trabalhar bem. Ou não, pessoal? Uh oh. O macaco deve andar por aí, pessoal. Eu tenho que ter cuidado. Eu não sei o que fazer. Eu não sei se vou em frente, se venho para trás. Abre a portinha. Aqui eu não preciso ter o telefone. Está muita luz aqui. Isso. Ok, o telefone é no F. Já entendi. Carraças, ritual satanique aqui neste quarto, pessoal. Olha isso. O macaco é maluco. Calma, o que é que diz aqui? Oi! A porta fechou sozinha. Porquê? Porta? Eu não te dei essa ordem. Ai, ela trancou sozinha mesmo. Estou com os demónios agora. Calma. O que é que diz aqui? O seu espaço é nosso. Ela está te observando. Nós estamos te observando. Ela quem? Eles quem? Ela quem? Quem é que me está observando? Ai, os quadros. Isto é uma câmara? Pessoal, expliquem-me a história deste jogo. Eu não estou a entender nada. Eu só sei que estou a jogar um vídeo qualquer. Não faço ideia. E tem um macaco maluco aqui no jogo. Abre. Ui, tem um código. Um código de quatro dígitos. Vamos ter que resolver um enigma. Oh, meu Deus do céu. Pessoal, isto vai dar bosta. Chamei o padre que está tudo endiabrado. Ok, onde é que eu vou encontrar agora números? Provavelmente eu preciso apontar a minha câmara. Calma lá. Eu já não tenho a câmara sequer. Eu já não tenho a câmara. Ah, os quadros. Dá para pegar os quadros. Ah, entendi. Tenho que procurar aqui nos quadros. Calma lá. Com certeza que tem um quadro com números aqui. Alguém me explica como é que eles fazem fogo verde? A ciência está muito avançada. Olha aí. Outra vela verde. Este quadro é diferente. Tem um casal aqui. Ui. Ui, 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 ui. Abril. 9 de Abril, 1983. É isso. É isso. 1983. Mil. 900. E 80. Calma. O 3 é para cá. Isso. Isso moleque. Nice. Alô? Está aí alguém? Estou a incomodar as visitas. Oh, não. Isto é o quarto do macaco. Aposto. Olha bem. Isto está tudo su... Ai. Uh oh. Eu vou ter que me esconder aqui a algures, né? Calma. Acenda a luz. Acenda a luz. Não dá isto. Não funciona nada. Oi, uma chave. Encontrei a chave do porão, né? Estamos agora a 7 de dezembro de 1983. Eu inicialmente... Não quer saber. Eu não quero saber a tua história. Eu só quero sair daqui, man. Pessoal, expliquei-me a história aí nos comentários. Eu não quero saber. Eu só quero jogar mesmo. Abra a porta. Ah, encontrei a chave desta porta, né? Entendi. Uh oh. Se isto dê um autosave aqui é porque vem bosta. Já preparem a vossa cueca, pessoal. Aumentei o volume. Aumentei o fullscreen. Bora comigo. Isto está mesmo RTX. Novo objetivo. Escape do porão. Ai, um labirinto. Oh, meu Deus. Ele veio atrás de mim. Corre! Ai! Ai! Ai, meu Deus do céu. Porquê? Eu odeio perseguições. Vocês já sabem, man. E agora é por onde? Eu tenho o telefone. Não tenho nada. Toma, é para cá, é para cá. Ui, acertei a primeira. Ui, ui, ui. Corre! Ai, acertei a primeira. Meu Deus do céu. Eu odeio perseguições. Vocês já sabem. E mesmo assim, vocês recomendam estes jogos. Ai, 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 ai. Meu cu. Olha, está tudo escuro agora. Uma lanterna. Eu quero isto. Isso. Assim sinto-me seguro. Chimpichimpos o quê? Abriu por três meses? Eu não entendi. Eu vou só pegar isto. É o quê? Uma bateria? Onde é que eu tenho que colocar isto agora? Só desligo o rato. Isto faz muito paruro. Vai, isso atrai o macaco. Calma. Outra bateria aqui? O que é isto? São balas? Calma, eu vi bem. São balas? Eu vou ter uma armas? Uma pistola? Ui. Eu vou disparar neste jogo. É incrível. Calma, calma, calma. Eu quero isso. Eu quero isso. Em nenhum jogo com animatronics dá para disparar. Ui. Toma. Ai, falhei. Mata. Ai, o bicho corre muito. Ai, meu Deus. Ai, ele não morre. Ah! Pronto. Já me pegou. Morri. Ai, meu Deus do céu. Ele corre a andar. Eu nunca vi um bicho fazer isto. Onde é que ela está? Ali, ali, ali. É cá. Toma. Lhe deu headshot. Isso. Corre. Calma. Para cá. Já dá reload. Isso. Aqui, aqui. Vem, vem, vem. Ai, meu Deus do céu. Ela é muito rápida. Toma. Já pega a bala. Toma. Ai. Corre. Ele é muito lento. Já corre aqui. Já dou o dribble do Ronaldinho. Isso. Aqui, 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 aqui. Ai, falhei. Eu vou falhar tudo. Meu Deus do céu. Para cá, para cá. Isso. Aqui, aqui, aqui. Sobe do dribble. Ai, tem que ser dois de cada vez, man. Ela é muito rápida. Onde é que ela está aqui? Onde é que ela está aqui? Toma. Já foste. Agora foi. Bala no ouvido. Oh, não. Entrei no quarto outra vez. Calma. E porquê que tem um cocó aqui? Ah, não. É uma ilha. Oh, meu Deus. Ok. Tenho de ver a câmera agora. Calma. Ver aí a câmera. Estamos a controlar a casa outra vez. Ok. Calma. O que é que é suposto eu controlar? O macaco? Uh oh. Uh oh. Macaco. Oh, não. São muitos agora. Você pensou que nos escaparia. E ainda... É impossível escapar disto? É impossível escapar disto? Assim a luz, assim a luz nele. Nós vamos seguir até casa. Estou tão hungry. As teorias deste jogo Comentem aí embaixo, pessoal Estou curioso para ler E é isso Espero que tenham gostado aqui De uma caca animatronic Fiquem bem Até à próxima Mãe